Olá! Vamos resolver agora o exercício 3. Defina o despotismo esclarecido. Nossa, despotismo esclarecido, né? Vários alunos às vezes perguntam, hum, o que é o despotismo esclarecido? E é tão simples. No momento iluminista, onde está sendo discutido as reformas, principalmente da monarquia, a ascensão da burguesia ao poder, nós vamos encontrar alguns reis, como o rei da Áustria, o rei da Prússia, ao próprio ministro Marquês de Pombal no Brasil, alguns, portanto, administradores do Estado e, inclusive, diversos reis, que vão continuar tendo uma monarquia, continuar sendo o rei que conduz a nação, no entanto, vão adotar diversas práticas iluministas para, nesse momento de transformação, não perder o seu poder político. A resposta esperada está na tela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto